A CIDADE NO BRASIL 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 vou bater uma futebol dá mais um si bati a segunda futebol dá mais um si dá si GIFT morri faz parte carai valeu choquezinho, obrigado pela raid irmão é nóis carai, tamo junto meu querido só agradece viu tamo junto mano, vou ver vou ver galera, deixa eu ver o clipe deixa eu ver o clipe vou ver massacre na poi holy shit que serve que é isso senhor jesus a porra mano chegou a galera quebrando tudo caralho é quebra isso mano que doideira eu achei que tava dominado quebra não tá não tá tendo guerra lá time pk na pt da poi caralho irmão não tá nem pegando frag mano olha esse bato limpando que doideira os cara matou todo mundo mano caralho os cara armaram um plano mesmo que doideira cadê cadê tem tudo tem o completo aqui acabou mano limparam muita gente mano olha a primeira ue olha isso a primeira ue que doideira que doideira muito da hora mano mataram mataram muita gente foram uns 20 ali em 20 para o valor não já joguei valor nós estávamos jogando em estávamos jogando em rosas y ferreiro mandou 500 reais eles me atrasso romeo santos tu queres me comer né como é que é tu queres me comer né tu mandou 500 reais por que que isso caralhos obrigada muito 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 obrigada muito 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 graças amigas amigas então pessoal uma coisinha gostaram do vídeo deixa o like gente ativa o sininho e se inscreva no canal e até o próximo vídeo uma boa noite a todos tchau